Boa tarde povo de Deus, vou fazer um vídeo para vocês, estou aqui na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, entendeu? E Itanhaé também pessoal, depois nós vamos ali na passarela de Anchieta, beleza? Vou mostrar para vocês pertinho, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, algumas pessoas já sabem onde é, já vieram aqui, mas tem muita gente que não vieram, não vê, então filmar aqui para vocês verem, o pessoal fizeram essa gruta aqui em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, então filmar aqui para vocês verem. E depois nós, a gente vai ali na passarela de Anchieta, beleza? Vamos fazer uma filmagemzinha aqui do localzinho, beleza? Hoje é 3 de março pessoal, em 1924. E olha, quando nós vamos pegar a passarela de Anchieta e vamos dar caminhada aqui, olha que beleza. Tem uma pequena filmagem aqui para vocês verem, entendeu? Aqui é pegar passarela, pegar muito bonito para se visitar. Olha, muito movimentado hoje pessoal, muito sol, muito calor, beleza? Então, pessoal, tudo passeando, tudo bem à vontade, tudo curtindo a natureza, olha. E nós aqui também na caminhada e filmando para vocês verem, beleza? Olha que beleza. A passarela vai lá, o pessoal do passeando, muita gente, entendeu? E nós aqui na caminhada, beleza? Olha o maçã aí, olha. Coisa linda, isso aqui é um ponto, pessoal. Todas as vezes que vem algum parente vir aqui para São Paulo, eu trago aqui para o pessoal ver, olha. Para vocês verem, aí, leio, leitinho. Aí tem a história, o porquê desse ponto turístico aqui, que é muito bonito, beleza? Isso aí. Aí, pessoal, para quem quiser ler, aí, sabe a história. Está nem necessário se dar de contar, porque já tem as plaquinhas aí, então, vocês vão observando aí, olha. Natureza, mazão bonito, pessoal, tudo curtindo aí, olha. Muita gente nessa passarela, então, vamos lá. Vou mandar aí para vocês conhecerem o lugar e verem, beleza? E depois postar aí no canal. As pessoas que gostaram do vídeo, dá um joinha aí, beleza? Então, se inscreve no canal também ou compartilha para o pessoal ficar conhecendo, beleza? Até mais. E aí, olha. É isso, pessoal. Passarela de Anchieta, beleza? Mais na frente, no final dela, tem a Cama de Anchieta, onde conta a história de onde o Padrinho Anchieta repousou nessa pedra. Então, o pessoal chama Cama de Anchieta porque foi o de Renan, ele repousou nesse local aqui, entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês, para vocês verem direitinho, beleza? Olha aqui a natureza, olha, o pezão do morro, a passarela, bonito, entendeu? Olha, que beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha que lugar, certo? Pessoal, mais uma plaquinha indicativa contando a história do lugar, da passarela, beleza? Olha, olha, bastante gente pessoal, passeando. Hoje aqui está muito movimentado, entendeu? É, muito mais. A gente já voltou, a gente retornou para casa para almoçar e mais tarde a gente passou de novo, beleza? Mas não está assim. Ó. Esse filme pode ser que fique um pouquinho grande, pessoal, porque essa passarela é meia comprida. Então, a gente vai filmando aqui para que vocês vejam a beleza do lugar, entendeu? Quem vem aqui para o litoral do sul de São Paulo, conhecer Itaianhã, procure a Secretaria de Turismo da cidade. Então, você vê todos esses roteiros de passeio, os pontos turísticos de Itaianhã, entendeu? As melhores praias, os melhores pontos onde vocês podem conhecer, beleza? Ó, lá na frente, pessoal, é a praia dos pescadores, onde tem a Mulheres de Areia, onde foi gravada a novela Mulheres de Areia, a primeira versão, nos anos de 1970. Mas não deu para a gente parar lá, pessoal, porque está muito lotado. Não achei vaga para estacionar hoje, beleza? Mas em outra oportunidade eu dou uma filmada para vocês verem. Eu vou lá e dou uma filmada para vocês verem a pessoa lá na frente. A gente já viu o final da passarela, é lá onde eu vou mostrar para vocês onde fica a cama de... O pessoal chama a cama de Anchieta, né? O pessoal conta a história que foi onde ele repousou, quando ele andou por aqui, beleza? Então, aqui é uma passarela muito bonita e que é muito visitada esse ponto aqui, beleza? O finalzão ali, ó. Eu vou ver se eu deito lá na cama, quando o pessoal chama a cama de Anchieta e a Neuza dá uma filmadinha, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Ó, muito movimentado aqui, muito bonito, entendeu? Eu vou dar uma filmada aí para vocês verem direito, tá bom? Aqui chegamos no final dela, então... Aqui, ó. Ali, pessoal, aquela pedra ali, ó. É... Conta a história que foi onde o padrão de Anchieta repousou, beleza? Ó. E olha que lugar bonito. Tá vendo? Ó. Que maravilha. Certo? Ó. E a alta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ali, outra plaquinha também, que conta a história do lugar, entendeu? Ó. É que conta a história. Ó. Passarela, Ganchi. Beleza? 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 Não é o café. Não é o café. Ali que a cama,IS aí. Ali que a cama,IS aí. Aqui é o mais de frente não. Aqui não há. Vamos para nossa casa. Ó pessoal, beleza? Aqui ainda a passarela de Enxieta, filmando ali as barraquinhas onde o pessoal vende artesanato, vende algumas lembrancinhas, beleza? E aqui ó, onde o mar banha as pedras. Eu já cheguei aqui pessoal, de a gente ter a oportunidade de ver tartarugas ali, aquelas tartarugas grandes, gigantes, né? Tudo nadando ali, perto das pedras, beleza? Mas hoje a maré tá baixa, tá tranquilo, então a gente não vê. Mas eu cheguei já a ver aqui, bastante tartarugas grandes ali nadando, beleza? Aqui ó. E aí pessoal, se vocês gostou desse vídeo aí ó, se inscreve no canal, dá um joinha aí, beleza? Faz uns comentários aí também, faz algumas perguntas se vocês quiserem, tá bom? Interage no grupo, que é pra canalzinho crescer. No grupo não, no canal aí pessoal, pra canal crescer, beleza? É isso aí, compartilhe, se gostou e vamos lá, beleza?